Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma ponte aqui na área, mano, chegando pra trazer mais um vídeo pra vocês de localizações diárias do evento dos Traficantes, da Gampan e também do baú do Naufragem, pra você estar pegando aquele traje do pirata, belezinha? Vocês devem estar estreando aí meu personagem, mano, eu troquei de personagem, está tudo um personagem diferente, porque nesse personagem aqui eu estou fazendo uma série de lives aqui, uma série em live, pra mostrar aí, pegando todos os carros gratuitos, carros especiais, carros raros que tem no GTA Online, então, por isso que eu criei esse outro personagem aqui, pra estar pegando aí todos os carros que eu encontrar, beleza? Se você quer acompanhar essa série, é só você se inscrever no canal que está aqui na descrição, que é o meu canal de lives, e a gente vai estar fazendo aí todos os dias aí, pegando vários carros aí, até encher todas as garagens que eu tiver com carros raros, beleza? Galerinha, vamos então pra localização aí dos eventos dos Traficantes, que são três, que aparecem todos os dias, né? Agora, se você pegar os três Traficantes, pra estar vendendo aí seus produtos, e também da localização da Ganvan, na data de hoje, dia 21 de junho, belezinha? O primeiro Traficante, galera, já está aqui, eu já estou aqui no local, é que esse carinha que está aqui, ó, no porto aqui do terminal, esse aí é o primeiro, tá? Vou estar mostrando aqui no mapa, a localização certinha deles, ó, ele está bem aqui, ó, se você abrir aqui o mapa, ele vai estar localizado aqui no terminal em Bucanerway, beleza? E já vamos já pro segundo Traficante, beleza? E galerinha, chegando aqui já na segunda localização, tá? Ele está localizado aqui dentro, eu estava mostrando aqui pra vocês, você está vendo ali a Suburban, ela a lojinha ali, né? Vou abrir aqui no mapa pra vocês verem, ó, tá? Você vai vir aqui, ó, perto dessa loja, vai entrar aqui nesse canto aqui, tá? Ele vai estar aqui atrás, você tem que vir aqui por trás aqui, ó, e vai estar localizado aqui, ó, no caso, essa aqui é uma localização que eu ainda não tinha visto, tá? Então, aqui é essa moça que está aqui, no caso, que você vai estar vendendo seus produtos, beleza? E aí já deixa o likezão e bora aí pra terceira localização e logo depois a localização da Ganvan, simbora! Galerinha, chegando aqui na terceira localização, está aqui em Paleto, tá? Aqui próximo dessa oficina, está mostrando aqui no mapa pra vocês, aqui a localização certinha, aqui próximo a oficina aqui, ó, a oficina Los Santos Custom 4, tá? Aqui atrás, nesse prédio aqui, ó, eu estou aqui, ele está aqui atrás, tá? Você vai ter que chegar aqui, vir aqui por trás, hum, lá ele, aqui, ó, chega aqui, é essa moça que está aqui, ó, beleza? Aí você vai estar vendendo aí seus produtos. E já aproveitando o embalo, mano, a Ganvan está aqui pertinho também, tá? Só você ver aqui o mapa. E chegando aqui já vai aparecer também o ícone da Ganvan que está ali na frente. A gente vai chegar lá rápido só pra mostrar o local certinho pra vocês, onde é que está a Ganvan, beleza? Já deixa aquele likezão pra fortalecer. Se você não conseguir achar a Ganvan aqui, basta você pegar, sair da sessão, trocar de sessão, ir pra outra sessão e depois volta aqui nesse local que ela aparece, beleza? Na data de hoje, galera, está dia 21. Muita gente, às vezes, vê outra data e não bate certo, tá legal? A data que eu estou gravando esse vídeo. Aqui está a Ganvan e aqui tem os produtos que ela está sendo vendida hoje, tá? A data de hoje tem SM Tati, Rufo Nazador, Escopeta, RPG, Mosquete, Mico, Montrelo e o Lança Pen. Essas aqui são as armas que estão sendo vendidas hoje aqui, beleza? E agora, galera, a localização do baú do Naufrágio. Lembrando que você pegando sete baúes do Naufrágio, você vai poder pegar aquele traje do pirata, beleza? Vamos lá então pra localização. Galerinha, se caso você, quando sair dali, você não tiver veículo pra você ir rápido na localização do baú, você pode vir aqui, ó, nessa delegacia aqui de paleto, tá? E aqui a gente tem esses helicópteros, tá? Ele, às vezes, aparece aqui ou, às vezes, aparece ali naquele estacionamento. Aparecer aqui, ó, é só você pular aqui, você pega ele, não dá polícia, beleza? Você consegue pegar e você vai se locomover mais rápido pelo mapa. Na hora do dia que você vier aqui, você vai encontrar um helicóptero aqui. Às vezes, você encontra até o helicóptero armado, beleza? E agora sim, bora lá pra localização. Se você vier de helicóptero, vai ser mais fácil você achar também, tá? Ou você pode vir de carro e procurar aqui, tá? Você vai gastando. Vou pousar logo aqui, ó. Vem aqui perto dessa curva aqui, eu já vi os destroços ali do barco. Vai pousar aqui. Vou descer de carro aqui, tanto faz. Atrás dessa pedra, mano, aqui, ó. Você vem aqui, ó, tá aqui, ó. Aqui tá a localização dele. Tá bem fácil de achar, tá? O de hoje. Então é só você deixar aquele likezinho pra fortalecer, beleza? Olha isso, moçada. Vou pegar aqui ele. Vocês vão ver, ó. Já dá 25 mil. Tá? Aí aparece ali no canto, ó. A quantidade de trajes de baús que você pegou. No meu caso, é o primeiro nessa conta, né? Quando eu enterar 7, eu vou desbloquear o traje, beleza? E aí é só você pegar seu helicóptero aí, caso você tenha pego o helicóptero lá pra vir pra cá. Ficou mais fácil pra você sair, belezinha? Então é isso, moçada. Deixe seu vídeo, espero ter ajudado vocês. Fiquem todos com Deus. Fui.